O atendimento às necessidades de saúde dentro do prazo é uma obrigação dos planos de saúde, mas nem todo mundo sabe disso. É sempre dificuldade para conseguir alguma coisa. Não, não sabia disso. Não, não sabia não. Já teve situação de levar mais de um mês. E para que não reste nenhuma dúvida sobre os prazos que devem ser cumpridos pelas operadoras, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou uma cartilha. O material orienta beneficiários de planos de saúde sobre o período máximo para a realização de consultas, exames e cirurgias. Essa cartilha vem trazer maiores informações, numa linguagem clara, objetiva, para que os consumidores conheçam quais são as obrigações das operadoras de plano de saúde, quais são os seus direitos e como ele deve ter o atendimento prestado pela sua operadora. A cartilha vem traduzir um normativo para uma linguagem que todos compreendem. A gente percebe que os consumidores estão cada vez mais procurando a agência para tirar dúvidas ou para fazer reclamações. Urgências e emergências devem ser atendidas imediatamente. Exames de análises clínicas em até três dias. Consultas básicas, como as de pediatria, ginecologia e odontologia, podem ser realizadas em uma semana. Serviços diagnósticos, de terapia e de sessões com psicólogo, fonodiólogo e fisioterapeuta, por exemplo, devem ser fornecidos num prazo de até dez dias. Consultas nas demais especialidades médicas, 14 dias. Os procedimentos de alta complexidade e internação eletiva têm até 21 dias para serem atendidos. A diretora orienta como devem proceder os beneficiários dos planos de saúde, caso as operadoras não cumpram os prazos estabelecidos. O consumidor deve procurar a sua operadora, solicitar o agendamento naquele prazo e se não tiver sucesso, então ele procura a agência através dos nossos canais de relacionamento, 0800 701 9656 ou no nosso site e faz a reclamação do descumprimento dos prazos. Vamos lá. E aí E aí